Diarista me ensinou isso, jeito fácil de desencar de rejunte. E para começar o recipiente vamos adicionar uma colher de sopa de pasta de dente branca. Uma colher de sopa de água oxigenada volume 40. Vamos misturar os dois muito bem e logo em seguida vamos adicionar duas colheres de sopa de detergente. O detergente é totalmente da sua preferência. Agora é só a gente misturar tudo isso muito bem. E por fim nós vamos adicionar uma colher e meia de bicarbonato de sódio. Vamos voltar a dar uma misturada e quando já tiver tudo muito bem homogêneo já está pronto. E agora é só a gente pingar um pouco desse nosso produto no chão. Vamos deixar isso agir por aproximadamente 20 minutos e logo em seguida com uma escova ou uma vassoura vamos esfregar tudo isso muito bem. Depois de muito bem esfregado é só retirar o excesso de sabão. E olha só como o rejunte fica novo. O meu rejunte é um pouco mais escuro mas dá para notar a diferença. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.